Oi! Bem-vindos ao Ping desta terça-feira, dia 14 de fevereiro. O assunto de hoje é Game Pass, porque um documento da Microsoft revela que o serviço canibaliza a venda de jogos, que estão no catálogo ali, algo que a própria empresa tinha dito que não era o caso anos atrás. Além disso, The Witcher 3 já é uma fonte de uma das histórias mais esquisitas do ano, e o Elon Musk tá cada vez mais louco no Twitter. Eu sou o PH e você vai poder conferir essas e outras novidades no Ping, o seu programa de games e tecnologia, que começa agora. Um novo documento que surgiu daquele processo todo de compra da Activision Blizzard revelou que, de acordo com a própria Microsoft, colocar jogos no Xbox Game Pass leva a uma queda no número de vendas. O site GamesIndustry.biz cita o relatório preliminar da CMA, que é um órgão de regulação de mercado do Reino Unido. Nele, uma análise interna da Microsoft diz que há uma queda no número de vendas dos jogos no período de 12 meses depois deles entrarem pro catálogo do Game Pass. O número exato dessa queda não foi divulgado publicamente pela CMA, porque é segredo da empresa e tudo mais, né? Mas em 2018, o Phil Spencer tinha dito que ao colocar jogos como Forza Horizon 4 no Game Pass, mais pessoas teriam acesso ao jogo, o que levaria a mais cópias vendidas. Ele dizia que os números cresciam quando o jogo entrava no Game Pass. Mas agora, de acordo com os números da própria Microsoft, isso não parece ser necessariamente verdade. E por não parecer necessariamente verdade, a gente quer dizer que é mentira. Daria pra argumentar que houve mudanças nos padrões de consumo entre 2018 e 2022, porque até que é um serviço que se tornou muito mais popular nesse período, né? Então talvez a mudança de usuários mexeu nesse cálculo. Então tem coisas que podem ter mudado ali, né? A Microsoft foi procurada pelo site Eurogamer pra explicar melhor esses dados e como eles se encaixavam com a declaração do Spencer. E a declaração da empresa não confirmou e nem negou que colocar jogos no Game Pass levam a quedas nas vendas, preferindo se focar no fato de que o serviço dá uma outra opção de como monetizar os seus jogos. Ela também diz que procura ajudar os desenvolvedores e as publishers interessadas em levar os seus jogos ao Game Pass pra maximizar o valor financeiro total desse jogo e que por isso o interesse em entrar no programa tem crescido. E aí fica aquela questão de quão vantajoso é você colocar o seu jogo no Game Pass dependendo das circunstâncias, como alguns casos sendo melhores, especialmente jogos que já não vendem tão bem e outros nem tanto. Curiosamente, o mesmo documento da CMA diz que a própria Activision Blizzard não tem uma opinião tão positiva sobre colocar seus jogos em serviços como o Game Pass e a PlayStation Plus, especialmente lançamentos, justamente porque isso poderia resultar em vendas menores. Mas é interessante ver isso porque nos últimos anos sempre tinha esse argumento de que ah não, porque você coloca o Game Pass, além dele estar disponível pra todo mundo, ele ainda aumenta as vendas, olha que coisa maravilhosa, boa pra todo mundo. Não é bem assim. O que era meio óbvio, mas a gente se deixou levar pela declaração do Phil Spencer lá atrás, né? Depois de uma década de atraso, depois de atraso, depois de atraso, parece que finalmente Dead Island 2 tá chegando. E pra variar, o lançamento dele acabou sendo adiantado em uma semana. E agora ele tá previsto pra sair em 21 de abril, ao invés de 28 de abril. Pra quem não lembra, o Dead Island 2 foi anunciado na E3 de 2014, cara. E passou pela mão de três estúdios. Primeiro o Jaeger, de Spec Ops The Line, depois a Sumo Digital, de Sackboy, Sonic Team Racing e mais um monte de coisa. E finalmente o Dan Buster Studio, que fez Homefront The Revolution. Nesse tempo, o estúdio do primeiro Dead Island, que foi a Techland, fez dois Dying Lights. Mas é aquela coisa, agora eles deram uma adiantada pra fugir do Zelda, né? E a gente ainda tá em fevereiro, mas eu duvido que vão ter muitas histórias mais esquisitas do que as que eu tô prestes a contar aqui, cara. Em dezembro, a City Project lançou a versão de nova geração do The Witcher 3, que trouxe várias mudanças no gameplay e nos gráficos do jogo. Só que, como se descobriu recentemente, eles acabaram indo longe demais. Mas, aparentemente por acidente. Na semana passada, as pessoas começaram a compartilhar no Reddit fotos de personagens com genitálias femininas extremamente realistas. Algo que, com certeza, não tava no jogo original. A City Project foi questionada pela imprensa e ela só respondeu dias depois, dizendo que isso, na verdade, é um mod que foi incluído por engano durante o desenvolvimento dessa versão. Pra quem não tá ligado, a City Project disse na época que as versões de nova geração foram anunciadas de que ia usar mods da comunidade pra contribuir com o desenvolvimento. Esse aí contribuiu pra alguma coisa ali, certamente, né? E, de alguma forma, o mod Vaginas for Everyone entrou nessa lista. Ao The Enemy, a City Project diz que a mistura de conteúdo de mods e do próprio estúdio foi um processo complexo e que a inclusão dos órgãos sexuais não foi intencional. Agora eles estão trabalhando pra remover esse conteúdo. Mas, curiosamente ainda, o criador disse que o mod foi incluído nessa versão sem autorização dele e que, muito provavelmente, entrou no jogo por estar em algum outro mod de texturas ou coisa do tipo e ninguém tinha percebido até agora. Doideira, né? Agora vamos dar um pulo rápido no mundo da tecnologia, mais especificamente na total destruição do Twitter pelo covarde Elon Musk. E também, ao contrário, na total destruição da psique do Elon Musk pelo Twitter. Nesse novo capítulo, vários usuários da plataforma estão começando a ver mais tweets do Elon Musk na aba Pra Você. Isso mesmo pra quem não segue ele no Twitter, né? Não parece ser uma coisa universal ainda, mas sites como o The Verge reportaram que várias pessoas da redação e fora têm visto mais publicações e respostas do Elon Musk aparecendo no feed. Isso vem depois de uma nova reportagem do próprio The Verge dizer que um dos principais engenheiros do Twitter foi demitido depois que o Musk reclamou com ele que o engajamento dos tweets dele estava baixo. Enquanto o Musk reclama disso, os anunciantes parecem cada vez menos interessados em divulgar no Twitter e no último trimestre a receita da empresa caiu em 40%. Legal, né? E antes da gente encerrar o ping, vamos para os aniversários de hoje. Começando com o clássico Final Fantasy Tactics Advance, lançado há 20 anos para o Game Boy Advance, que não é uma sequência direta do Final Fantasy Tactics original, mas que pegou vários dos elementos dele. Em 2005, saiu Star Fox Assault para o GameCube, desenvolvido em conjunto com a Namco e que foi uma volta ao gameplay da série tradicional, né? Depois do Star Fox Adventures. Foi o primeiro jogo que eu zerei no dia que eu comprei. Muita decepção na época. 11 anos atrás, a Paradox lançou Crusader Kings 2 para PC, um dos grandes clássicos do gênero de estratégia e que é uma aula para as loucuras e monstruosidades da Europa medieval. Também em 2011, saiu Twisted Metal para a PlayStation 3, que foi uma tentativa de reboot que não deu muito certo e até agora foi o último jogo da série. Embora tenha rumores de um novo jogo em desenvolvimento, além da série de TV que deve estrear nesse ano, mas é aquela coisa, né? Twisted Metal nunca será Vigilante 8. E pra fechar, 9 anos atrás, saiu um dos melhores jogos de todos os tempos, Donkey Kong Country Tropical Freeze, e que, ainda bem, foi resgatado do Wii U e tem uma versão disponível para o Switch atualmente. E chega de ping por essa terça-feira. Se você estiver assistindo no YouTube, lembra de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Por caso de você estiver ouvindo a versão em áudio no seu agregador de podcast favorito, lembra de deixar a sua avaliação sempre que possível. E se curtiu, lembra também de recomendar o programa para o máximo de pessoas que puder. Muita coisa para lembrar, né? Anota na agenda aí. Um abraço e tamo de volta amanhã. Um abraço e tamo de volta.